E o Jin precisa de um pouquinho mais de atenção, não que seja tanta atenção assim, mas ele precisa de um pouquinho mais de atenção do que o Ezreal. É, e o TF aqui do Jinquedo tem boas lentes pra participar, né, cara? Porque o Jace é um campeão que geralmente vai querer pressionar, tem uma Leona que também tem um conteúdo de grupo interessante, e o Kuri dá o last pick do Nautilão, Nautilão é esse que ele se consagrou bem ontem, dá essa opção de engage que é interessante também, colocando bastante ele tanque, front line, etc. Vamos acompanhar, vai ter uma primeira briga! Demand foi ancorado, o Flair e o Toots estão fechando em cima dele, ficou muito tempo travado o damage, ele vai ter que sair com o Flash, vai sendo detonado! Flair! Fush, Blood! São pra parte de baixo, vem ele de primeiro, o Flair, o damage podia ter flashado, né? Só que tá em rota de colisão o Carioca, hein? Carioca vem fechando, é o 3 contra 3, Shing vem com o Flash, já travou por ali, tem a Ancora também, só que o Carioca vem chegando e tá lá, pega a eliminação, zoaram o Fushy Blood dele, mas ele veio cobrar a segunda, amigo! Um gank talvez até pela rota, na parte inferior, o Kuri tá afiado com essas âncoras, Demand comprou a briga, tem o D-Queto chegando, o Kuri ficou vendido! Muito nicho, né? Porque o Toots deu o teleporte na hora também, na hora, então ele precisava comunicar... Pra acercar o Wiser, o problema é que a onda de Minion tá meio reduzida, a outra tá chegando só agora, ainda assim eles compraram, o Sting vem fechando, anula a torre, o Wiser já era! O Kuri dá a cara, o Sting tenta fazer a linha de frente, o Aralto arma e vem pro Pain na torre! As barricadas são garantidas! O Pain executou, legal, foi pro meio, só que tem sujeira no bot! Tem mais briga no bot, o Kuri foi atordoado, dando intenso! O abate pra Pain saiu! Vai sofrer um avanço, quem sabe o Drive do Toots? O Toots, recerto? Vai chegar no ultimate, o Wiser tá cercado, são três jogadores pra cima dele! Ele não tem pra onde sair, enraizado, travado, detonado, Garotilhos! Um bom flash, mas é eliminado! Um TF, agora quem erra é a equipe da Pain, só que o Flamengo chega pra um dive aqui, hein? É meio bait do Boal, hein? Boal chamou a briga, encarou, lá vem o Sting, ele não tem ultimate agora! Jogado pro alto, eliminado! Agora o Carioca fica numa situação difícil, porque o Kuri também fechou por ali! Chamou a briga contra as três e quase leva dois! Vem criando o top, cara! Vem de novo o Sting! Vem de novo, tem onda de minuto, porque o ultimate do Sting não tem agora! O Boal de novo toma uma retada! É atordoado o Wiser, tão campando ele e o condomínio tá instaurado! Aparecer aqui e só limpar a Wave, não foi o que aconteceu, 0-3! O problema é que o time do Flamengo achou esse caminho lá pelo topo e vai explorando! São abates, acabaram de pegar a torre, é mais recurso pro time do Flamengo que tava atrás nesse ouro! O time da Pain ia brigar! Vamos ver o tirambasso do Wiser, se conseguem um alvo prioritário de Keduzão ultimate! Lá atrás da Beclari ficou travada, mas o Carioca tomou muito dano, ele vai ser eliminado! Desconto do outro lado com o Sting morto! O time da Pain disputa e disputa muito bem! Foi o Vendaval que ele foi pra frente, só que tem a Rengage aqui, hein! Vamos ver o Rengage, o Demange usou o Flash pra sair do controle do grupo! O Wiser estoura um tirambasso pra cima do time do Flamengo! Kuri ficou pra trás, já foi eliminado! O Nautilus desapareceu! Foi muito bem executado por eles! E quando tá, vamos falar que esse foi o pique de Stingzal, a gente vê como é... Tá pegado, é impossível dizer quem vai vencer essa partida! Possibilidades pros dois times! A disputa tá sendo lá e cá, caiu a torre no bote, mas vai cair a torre no top também! Tem uma treta se desenhando aí, hein! Não se desenhando nada, tá rolando já! O Demange vai pra cima, o ultimate do Flamengo já pegou, castigou o time do Flamengo! O Sting tá tomando bala, mas é o Demange que vai cair! Ele é eliminado, é neutralizado de um lado, o Sting ainda tá vivo! Passa os ultimates ali do Flamengo, acertou! Nada, nem ninguém! Agora, eles vão saindo! O Tutti tá à volta, vai pegar o Dinkendo, ele usa o flash instantâneo, mas é perseguido, consegue enraizar! E o Flamengo fecha pra garantir a eliminação! A âncora fez curva, hein! O Weiser desconta também! Contra quatro, a gente vai ver no replay, o Carioca ficou no meio do caminho, eles não compraram na verdade! Quem comprou foi o Flamengo que veio pra cima! Eles tinham uma vantagem numérica, cobraram o Carioca, aí o Demange faz o engage, chega o resto do time da PEN! Apesar do bom ultimate do Trigo, a equipe do Flamengo tava com mais gente, olha a vida que o Sting escapou ali! No limite, a gente tem que estar acostumado, a PEN precisa respeitar um pouco mais essa onda de Minions aí da rota do meio! Não tinha poder de habilidade, ele que é a única fonte de dano mágico da composição dele aí praticamente, então não vai ser aquele que eu quero falar! O Dinho não pode errar uma bala, olha o pickoff! Opa, pra cima do Boal, são dois jogadores fechando nele, mas tem teleporte chegando! Já era pro Boal, será que ele sai dessa? Usa o pistola, tenta sair todo mundo da PEN em cima e ele é neutralizado! Eles ficam lentos, o dragão já foi iniciado, o ultimate do Dinkedo pra dar aquela visão que a PEN precisa pra fazer o engage! Mais um tirambaço, dessa vez o Kuri tankou, lá de trás o Dinh abre seu ultimate! Fica o dragão do time da Flamengo, a luta rola, o Kuri tá praticamente morto, mas quem cai é o damage! O Flair faz a entrada, ele tem que usar o purificar! O Trigo toma muito dano, ele tenta fazer a entrada, tem que sair com o flash, o Toots pelo flanco, foi parado pelo Wiser que persegue, vem na marreta! Chega aqui embaixo, castigo de Dinkedo, o Toots tenta se posicionar, mas acaba sendo abatido! Flair veio com tudo, babando, mas tem o Wiser, tá com a vida cheia! O Aferius lá de trás garante uma e o Wiser vem pro double kill, quase mais uma no Sting! Do caçador do Flamengo, tem que ter forte! O Sting vai ser fechado, vai ser sanduichado na sua melhor definição! E o abate fica na mão do Dinkedo, a PEN domina a luta, garante os abates! Milde deixou o abate pro Dinkedo! E olha o dano causado por aqui, né? O Trigo ali causou bem demais nessa luta, o Flamengo começou tudo bem pra eles, eles garantiram ali o seu segundo... Ele deu um ultimate lá atrás e agora com o Sting morto, a PEN vai pro Barão! Hoje não tem como contestar, eles devem imaginar que o Barão tá sendo feito, até na minha solo kill de Nub, quando acontece isso aí... É, ele botou o ouro em favor da PEN, tendência, se a PEN executar esse Barão direitinho, é ao menos... Tá no chão, não tem como defender, mais uma, tem dois... Velhos não pega ninguém, mas abre espaço que a PEN precisava pra derrubar a torre! E também o inimidor, o Flamengo assiste a PEN, derruba o objetivo! Mas leva o objetivo! Volta pra aquele dragão anterior! O Boau é que ficou... A hora da sujeira! Tem que meter o louco, encontrar alguém, pegar a burstata... Olha quem foi sujo! Quem é sujo é o time da PEN que vai pra cima e já detona o Kune! EF chegaram, viram muito bem, tem mais! Ih, vai ter mais! Vai ter mais, o Tuts ficou isolado, ele usa por isso! Caramba, a atuação é terrível! Ele ainda é perseguido, o Ryze tá tancando muito, vai saindo vivo! O Timete do Affair pegou, dá muito dano! O tirambasso também é forte, quem sabe vão querer contestar uma saída de Baron! O Sting vem tentando, será que ele vai tentar roubar? O problema é que já é tarde, o barão foi feito! Com paciência eles vêm então, pelo meio do mapa, pra armar o cerco! A torre vai sendo detonado, o bolo não consegue dar a cara, já caiu a torre, o inibidor tá pelado e a galera do Flamengo vai tentar o engage agora, não parece que eles vão abandonar esse inibidor! O engage do Kune, ele atua do lado, toma muito dano e acaba morrendo! O Sting tá na backline, chegou o Weiser por aqui, cai por ali o Dinkedo e o time do Flamengo tenta voltar, mas eles tem que recuar, o Sting tomou muito dano, saiu do Timete do Affairius, mas a PEN vem pelo meio com muita força pra derrubar o inibidor! Ó o Trigo, foi pra cima do Tuts! Tuts brilhou, por enquanto ele tá vivo, mas o engage é muito cruel e o Carioca vai garantir essa eliminação, morreu também o Flare e agora a PEN vem pra vitória! É meu amigo, é Trigode, o que que tá jogando esse moleque nesse jogo? Vai derrubar o inibidor, vem pro jogo a PEN! Vamos garantir o KDA ali meu amigo, o Sting morreu, o bom homem perseguido, a galera da PEN vem pra fazer um Waste em Saberless Rift, antes de gritar o GG! VITÂRIA EEEEEEEET!! Vitória da PEN! Foi muito mais aqui! É o Jace coreano né, o Jace coreano foi embaçado, o Affairius também deu bastante dano. Um jogo que ficou muito nos dois, eu acho que o Dinkedo também é importante, a gente dar um destaque pra ele nesse jogo. Eu gostei do seu jogo, cara. Ele jogou bem, ele que ontem novamente não foi esse jogo. Ele teve um papel extremamente importante sob a hora de sair e depois de voltar pra causa da Na hora que o Toots acha que estava grandão e vê um martelo daquele no meio da jaca dele, irmão, o Ryze do Toots nunca se arrependeu tanto de apertar aquela ultimate, porque simplesmente ele voltou completamente a luta.